Um, dois, três palavrinhas Respeitável público É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Agora chegou a hora de cantar mais rápido É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho dele É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração É bom demais! É muito bom ter Jesus no coração